Oi, fãsada, tudo bom com vocês? Ai, meu Deus do céu, eu tô com sono Cês não acreditam que é 6 horas da manhã eu tô gravando esse vídeo? Eu falei assim, ai meu Deus, eu preciso gravar Porque senão não vai dar a programação Ontem eu dei uma preguiça de gravar, eu fiquei aqui Fiquei assistindo, assistindo, assistindo Na hora que eu vi, tava tarde, eu falei, meu Deus do céu Ou é outubro ou eu gravo Eu fui dormir, daí acordei agora Falei, eu preciso gravar, senão não tenho o que editar hoje Então eu só acordei Bebi um golinho de café com meia dúzia De formiga-saúva que foi pro bucho E tô aqui gravando cedo, querida Hoje eu tô que nem a Ana Maria Braca Comecei o programa, não tirei nem a remela do zóio Então, gente, eu vim aqui fazer hoje Um, experimentando as coisas pra vocês Especial de chocolate Começo cedo no chocolate e termino a tarde no trono, né, querida? Porque imagine, cedo, já experimentando um monte de chocolate Mas a vida é assim, né, fubá? Ai, meu Deus do céu, eu tô até escadeirado de sono Ai, gravando de pijama, querida A sorte que eu fiz uma permanente no cabelo Então eu já acordo assim, bão Bão pra rapar, né, querida? Gente, antes de eu começar a experimentar um chocolate, então Se inscreva no canal Não é justo eu acordar cedo aqui Fazer um vídeo com voz rouca pro cês Cês confundindo eu com pavarote E o cês não tá se inscrito Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo comigo Eu fico louco de feliz quando cês tão inscrito Chega a dar uma quentura no meu coração Quem já tá inscrito Ai, eu devo ter caído um pelo no meu zóio Quem já tá inscrito Aperta o joinha, gente do céu Pro YouTube ver que cês gostam desse tipo de vídeo Ele vai tuxar mais vídeo no celular do cês Aperta o sininho também pro YouTube Avisar o cês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá do céu O primeiro que eu quero experimentar É um chocolate vegano, fubá Eu nunca experimentei Eu ia deixar ele por último Mas eu falei, não Eu vou pegar ele primeiro Que é pra eu sentir o sabor 100% Como que é um chocolate vegano Que eu nunca vi na minha vida Ele não é feito com leite de vaca Ele é feito com leite de burra Não, mentira Ele é feito... Ai, pigarreira, já cedo, né? A gente chega com a idade, querida A gente acorda e é um quilo de pigarro Ai, credo Tem que ser que eu esteja almoçando agora Então, ó É um chocolate 40% de cacau Com flocos de arroz É bom que já dá uma alimentada também, né? E não tem lactose nenhuma Se eu beber um golo no refrigerante aqui Pra dar uma limpada na minha tripa Pra descer a pigarreira pra baixo Pra começar a experimentar o chocolate Vamos abrir aqui então, fubá? Ai, que chique Eu tô me sentindo Experimentando chocolate vegano Olha, tem a caixinha diferente Vem no tipo de uma... Como que eu posso dizer? Uma caixa mesmo E dentro vem uma vaca Pra você colorir Parecendo aquelas... Como que fala? Aquelas maquiadoras Que tá desacorçoada na vida Que tem uma cliente que não paga, né? Aí, além de não pagar Ela tá vindo maquiar de novo Daí a outra pergunta O que que tá acontecendo? Ah, tá vindo aquela vaca Pra colorir ela Vou abrir aqui Ó, fubá Ele já veio Todo quebradinho Na verdade Deve ter quebrado na viagem Não é que veio quebradinho, não Ó O cheiro de chocolate normal Não tem diferença Num chocolate Desses que a gente tem acostumado Mas vamos ver o sabor Deixa eu tirar um pedaço aqui Hum O sabor não é igual, fubá Ele não é ruim Sabe o que que ele parece? O mesmo chocolate Daquelas bolinhas de futebol Que a gente comprava Quando era criança Lembra aquelas bolinhas de chocolate Que parecia um sebo? Ele tem aquele sabor de chocolate Ele não é ruim Ele lembra aquele tipo de chocolate Será que é por farta de leite? Deixa eu ver de novo Tem o sabor daquele chocolate, fubá Não é ruim Mas também não é, sim Uma maravilha Ah, os veganos que me desculpem Querida Eu adoro a causa do sexo Mas o chocolate tem que ter o tar do leite Nem que seja leite de rosas Querida Mas tem que ter o tar do leite Vamos experimentar aqui agora Um chocolate Ó, e esse aqui é finíssimo Fubá do céu É um chocolate de creme brûlê Ai, vocês acreditam que eu comi esse docinho Lá da Alemanha Fizeram pra mim? É uma delícia Fubá do céu Vamos ver se o chocolate é também Ó, e que caixa mais Bonita Um chocolate finíssimo Importado Cruzou o oceano E tá na minha mão Deixa eu abrir aqui pra nós ver Ai, pergunto se eu sei abrir Acostumado a abrir Caixa da garoto Da lacta Esse importado Parece que a gente não é acostumado, né? Deixa eu abrir aqui, fubá Espera aí Ai, que bonito que é o chocolate Nossa, tá mole Ó, dentro ele vem com um recheio branquinho Deve ser o tar do creme brûlê, né? Nossa, que cheiro gostoso Não sei nem explicar que cheiro que é Mas vamos experimentar, fubá De repente o sabor eu sei explicar pra vocês Hummm Pensa num recheio suave Que derrete na boca Gente, que chocolate gostoso Até comendo um pedacinho Que com o que não quer nada Olha Chega a esticar Hummm Louco de bão, fubá Mas é doce, doce, doce Que nem aquela música da Xuxa Quem dançava essa música antigamente já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco É doce, 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 fubá Eu não aguento comer três pedaços, não Ai, chega a dar um negócio aqui Vamos experimentar essa daqui, fubá? É um talento recheado de limão Que é pra ver se dá uma amargada na nossa vida, né? É um chocolate branco Um recheio de biscoito, doce de limão Gente, que finíssimo Mas inventa moda, né? A vez espreme meia dúzia de limão rosa no meio da receita Fala assim É um biscoito de limão Vamos experimentar aqui, fubá Vamos ver Deixa eu abrir Ai, que delícia Eu nem acredito Ai, eu tô experimentando as coisas Eu já falei isso pra vocês no vídeo E eu vou repetir Quando o canal era pequeno Morria de vontade de fazer vídeo Experimentando as coisas Assim, eu achava a coisa mais linda do mundo Tá eu aqui, querida Lindo e fino experimentando Vamos ver Ó Um pedaço de chocolate O cheiro parece Leite moça com limão Puro esse cheiro Vamos ver o sabor, né? Se é gostoso Hummm Gente, parece que eu tô lembendo um limoeiro no Jardim do Éden, querida Mentira Nossa, mas é muito gostoso Ele tem um monte Ai, agora que veio o limão Hummm Ele tem uns Não sei, uns saborzinhos de limão pro meio Fubá A hora que você come chocolate branco é igual Mas daí vai vir no saborzinho de limão Nossa, que gostoso Que isso aqui também Isso aqui você engorda de inocente A hora que você vê Tá quadril largo, querida Quadril de egípcia E não tá sabendo contar porquê Ai, adorei isso aqui também Vamos experimentar esse, Fubá Esse aqui é um chocolate ao leite Sabor de paçoca Com recheio cremoso Ai, que gostoso, meu Deus do céu Cremosa deve estar a minha tripa a hora dessa, né? Tô sentindo, Fubá Que eu vou ter um piriri De tanto comer chocolate já cedo Não comi um pão Não comi uma bolacha Não bebi um golo de chá Vim direto aqui no chocolate Nem a minha lombriga levantaram Porque a minha lombriga é 9 horas da manhã Que elas gostam de levantar Aqui na frente tá falando que é recheio de paçoca Mas aqui atrás tá falando que é de amendoim Não tem cheiro de paçoca Tem sabor, que eu adoro paçoca Pegar só um pedacinho, Fubá do céu Que eu tô sentindo já Ai, meu Deus Dentro tem paçoca mesmo Olha lá Empaçocou tudo no meu sofá Olha lá, ó A paçoca lá dentro Eu não sei porquê que eu faço esses vídeos aqui no sofá Mas é mais gostoso a gente comer as coisas Escarrapa chato sentado assim, não é? Acho que é por causa disso que eu gosto de fazer aqui Esse tipo de vídeo Vamos experimentar, Fubá O chocolate é o leite com o sabor de paçoca Hummm Meu Deus O mais gostoso até agora, Fubá Sabe o que parece? Você pegou um dadinho Passou no chocolate e comeu Ai, vou ter que comer mais um Mas nem que dê dor de barriga, querida Eu vou pro trono Mas vou pro trono cantando hoje Ai Hummm Que delícia Ai, o sabor delicioso, Fubá Eu tô nervoso Que a minha tripa tá doce Beber rongola aqui De coisa pra limpar a tripa Terminando esse vídeo aqui Eu vou ter que beber um copo de água com limão E uma cuia de maisena É pra ajudar A dar uma Uma trancada na tripa, né? Senão hoje pega fogo Na boca do Zói de Tandera Gente, pelo amor de Deus Pare de baixaria Que esse aqui é um canal de família, querida É sim É um canal louco de família Então pare com isso Olha, Fubá Esse daqui é um chocolate Chama Dreams É um sabor de torta de maracujá Deve ser uma maravilha, né? Vamos abrir aqui também Nossa, chocolataiada Meu Deus do céu Hoje vai ter festa na casa da formiga, né? As proprietárias de formigueiros Já devem estar distribuindo convite Falando Hoje tem naquele armário Esse chocolate de recheios aí Tudo mole Nossa Mole, mole, mole mesmo Nossa, que cheiro de Que suco de maracujá mesmo Não vi se tem recheio Olha, e é o tanto de recheio Que tem esse Gente Ai, chegou a dar um negócio aqui Da minha Aqui, sabe quando você lembra De alguma coisa azeta Chegou a dar um negócio aqui de mim Mas tem cheiro de maracujá mesmo E esse aqui é verdadeiro Foi cultivado embaixo De pedra de maracujá Caiu até bicho do maracujá aqui Nossa, esse é doce Doce Daquele que chega a pegar na língua É gostoso Mas é doce Agora eu não sei se tá doce Doce, doce, doce Ou eu já tô entojando O chocolate também Vou experimentar mais esse pedaço aqui Nossa, é doce mesmo Isso aqui se dá pra uma criança A pupila dos olhos da criança Chega a arregaçar Aquela criança sai correndo Com ele na casa Assim, querido Ela chega a trepar no teto Nossa, chocolate doce Mas é gostoso Vamos experimentar mais isso aqui Fubá Esse daqui é um chocolate Moça de brigadeiro A moça segurando o barbe Assim na cabeça Praticamente um chocolate Que jogaram o tardo granulado Por cima Agora vocês sabiam Gente, nós fomos enganados A vida inteirinha Fiquei sabendo esses tempos Com aqueles coisinhos Granulados de chocolate Que põe no brigadeiro Não é chocolate Vocês acreditam? É farinha de trigo Fubá Quem expõe o sabor do chocolate A vida inteirinha Eu achava que era chocolate Aquilo Os aniversários Que nós fomos antigamente Foi tudo enganação Ainda mais os seis Que é da época Que o copo era de papel A cuiazinha era de pau E o pratinho Era de papelão Se os seis já foram No aniversário Que era assim Tocava a música Da Xuxa ainda Um beijo Pazinho que vocês vivem Vou pegar só um pedacinho Fubá Eu não aguento Para comer chocolate Eu sou sincero para vocês Ó Eu não estou vendo brigadeiro Nenhum aqui querido É só para vender mesmo Eu não estou vendo Eu vou comer para ver Vai que não sei Vamos comer Não tem nada no brigadeiro Fubá Não Ele lembra o sabor Do granulado Mas esse aqui é gostoso Mas eu não aguento mais Comer chocolate Senhor Jesus Está saindo chocolate Até pôr o buraco do ouvido já Vou fazer um esforço Comer o último aqui Fubá Gente Ai Vou ficar um mês Se comer chocolate Esse aqui ó Já abriram Queria terminar o vídeo É um sabor batom Tablete ao leite É um chocolate sabor batom Eu já vi batom Sabor de chocolate Mas chocolate sabor de batom Vamos ver E diz que vem com um M&M por dentro Ah vamos abrir também Já está levada a breca Já estou com a tripe escorregando De chocolate Ó Não tem M&M por dentro Aqui no desenho Diz que está cravejado de M&M Aqui querido Você não vê nem a perninha De um M Mas vamos Vamos comer para não ver Ai não aguento mais Ai fubá É gostoso Mas ai Estou entojado Nossa Você acredita que eu não aguento Oiar com chocolate aqui É muito chocolate já cedo Meu Deus do céu Terminando esse vídeo Urgente Eu vou ter que comer Uma colherada de sal Nem que suba a minha pressão Deu uma tremeteira de mim Assim ó Eu caio a turma Dá uma balanceada né Meu Deus do céu Vai juntar formiga No meu peixe desse jeito Gente Estava tudo gostoso Uma maravilha Mas ai já cedo Comer uma tanteira de chocolate Entendeu Vocês tem que ter Dó Tem que ter piedade Espero que vocês tenham inscrito no canal Adorei fazer esse vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo com vocês Você pode olhar do fubá Como quem não quer nada Traga a gente pro canal Fala assim Tem uma pessoa agora Que tá experimentando chocolate Uma hora dessa Deve estar sentada no vaso lá Que deve estar com piriri Deve estar gritando Reinando O Ivano Que nem uma lopa Sentada assim no vaso Mas vá lá no canal conhecer Traga as pessoas Fubá Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo com vocês Muito obrigado por me assistir E sorria sempre Fubá do céu Por mais que seja Do jeito que seja O importante é dar essa ajuda Tchau fubá Ai tô no negócio Até o próximo vídeo